Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um Bru Responde. Eu pedi para vocês me deixarem perguntas numa foto lá no Instagram e no Facebook, então se você ainda não me segue por lá, é Morena Raiz Blog, me segue que aí da próxima vez você pode deixar sua pergunta também. Bom, então vamos começar e me deixaram muitas perguntas muitas perguntas sobre o meu crescimento capilar. Se eu estou deixando meu cabelo crescer e porque ele cresceu tão rápido o que eu estou fazendo e tal. Bom gente, eu estou deixando meu cabelo crescer faz um bom tempo eu quero ver como que é o meu cabelo natural comprido, eu nunca vi ele cacheado comprido. Quando eu era lisa, alisada eu sempre usei o cabelo comprido, muito comprido, meu cabelo sempre cresceu muito rápido. E aí eu quero ver agora como ele é cacheado, eu quero ter essa experiência, eu curti muito a fase dele curto, eu morro de saudade inclusive, porque pra mim é muito mais fácil de cuidar de cabelo curto, ele ficava muito mais bonito muito mais definido, day after era muito melhor, mas eu quero ter essa experiência dele comprido depois eu corto também porque eu enjoo de cabelo rápido. E o que eu estou fazendo pra ele crescer, gente, nada tá? Nada. A única coisa que eu uso, que é um produto que é feito pra crescimento capilar é o co-wash da Niata Amor Crescido, mas eu uso porque eu gosto mesmo, não porque eu estou usando pro meu cabelo crescer. Na verdade eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre crescimento capilar vou deixar linkado aí pra vocês. E lá eu falo que o que faz cabelo crescer, gente, é alimentação saudável e você beber água. Tá? Se você estiver saudável, se você estiver também com as vitaminas, tudo certo porque eu já tive problema de queda e tal por falta de vitamina se você estiver saudável e se alimentando bem, o seu cabelo vai crescer o máximo que um corpo humano produz ali o cabelo, tá? Porque tem um tamanho máximo que ele cresce por mês mas que isso você não existe milagre, não vai dar certo, tá? Então assim, você tem que se alimentar bem se alimentar bem, beber bastante água, ver se suas vitaminas estão em ordem, fazer exame de sangue e eu sempre tive alimentação saudável e também é muito genética, tá? Genética conta muito, mas assim, alimentação saudável pra mim é a resposta do crescimento capilar não adianta querer milagre de produtos se você se alimentar mal e outra coisa, eu acho o corte muito importante pode parecer contraditório, mas eu sempre cortei o meu cabelo regularmente quando eu era alisada, eu cortava de dois em dois meses, meu cabelo passava da cintura e quando eu passei a assumir o meu cabelo, eu cortava de três em três meses já cortei duas vezes ao ano e tal, mas assim, o corte pra mim sempre foi muito importante e o Bruno faz milagres no cabelo, né? porque dessa vez é o tempo recorde que eu fiquei sem cortar o cabelo que foi, a última vez que eu cortei com ele foi em março e a gente fez um belo corte, porque das outras vezes ele cortou só as pontinhas, só manteve o corte, sabe? e dessa última vez cortou um pouco mais e desde então meu cabelo tá crescendo muito mais bonito porque o meu cabelo cresce e ele vai murchando eu já tava quase desistindo de deixar ele crescer porque crescia um pouquinho e ele já ficava muito pesado e eu achava horrível, não dava volume, ficava muito feio assim, pesado e dessa vez, pela primeira vez, ele tá crescendo muito lindo e tipo, continua com volume, claro, perde um pouco de volume de qualquer forma porque o meu tipo de cabelo é assim mas tá muito mais bonito, então Bruno, muito obrigada beijo! e a próxima pergunta é da Nath Oliveira, minha linda um beijo pra você que tá sempre participando ela perguntou o que a Brude agora diria pra Brude antigamente? eu achei sensacional essa pergunta é... eu diria pra Brude antigamente o seguinte minha querida se prepara que você vai passar por muita coisa por muito sofrimento, mas persiste nas coisas que você gosta de fazer persiste no que você acredita tenha fé em Deus que você vai conquistando as coisas aos poucos e... uma coisa que eu diria também é se ame porque se eu tivesse aprendido isso antes eu não tinha passado por metade das coisas que eu passei e a Darlene Lopes me perguntou se alguma marca te oferecesse pra ser embaixadora deles, patrocínio você aceitaria mesmo sabendo que teria que falar só sobre aqueles produtos? vocês adoram me perguntar coisa de embaixadora, né? sempre tem uma pergunta assim é... gente, não é toda marca que tem contrato de exclusividade, tá? tem contratos mais flexíveis que você pode falar de outras marcas ou que tem bloqueio só em algumas marcas tipo, você só não pode falar sobre duas outras marcas e aí o resto é liberado enfim, se fosse um contrato de exclusividade no momento eu não aceitaria porque eu sei que o público tá bem revoltado com essa história de contrato de exclusividade mas se fosse um contrato que não fosse de exclusividade com uma marca que eu gosto que eu acredito nos produtos que eu uso com certeza eu aceitaria a Vá Furquim perguntou queria saber se você já pensou em fazer alisamento de novo beijo gente, nunca pensei tipo, nunca mesmo é... nossa assumir meu cabelo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida assim, me mudou muito, muito, muito então eu jamais pensei em fazer de novo inclusive eu fiz escova, assim chapinha duas vezes nesses três anos de natural e das duas vezes que eu fiz eu me senti muito mal muito mal e não via a hora de lavar porque eu não me reconhecia ali eu olhava no espelho sentia falta do volume não me reconhecia ai, fiquei me sentindo mal parece que veio todas aquelas lembranças, sabe? não, não alisaria de novo Camila Mel 2 perguntou se fosse pra você escolher entre fotógrafa ou maquiadora o que você escolheria? gente, difícil, né? mas eu escolheria fotógrafa porque... eu não sei eu acho que eu nasci pra isso eu vejo fotografia em tudo, sabe? não existe a minha vida sem fotografia então... assim, a maquiagem também faz parte da minha vida desde sempre mas acho que a fotografia é mais forte a Carla Poloni perguntou se eu lavo o cabelo todo dia se eu faço alguma coisa em salão ou só cuido do cabelo em casa mesmo é... não, eu não lavo o cabelo todo dia eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não é... na maior parte das vezes, tá? só se não dá mesmo aí eu fico dois dias sem lavar mas o certo é eu lavar um dia sim, um dia não porque minha raiz é muito oleosa eu não faço nada em salão só quando eu vou cortar que normalmente faço uma hidratação e tal mas fora isso fora o corte eu não faço nada em salão só cuido do cabelo em casa a Danuzia me perguntou se eu considero que mudou alguma coisa psicológica em mim depois da transição e se sim, como? gente, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, tá? porque eu achei a pergunta ótima se não me engano, eu já falei outras vezes que eu ia fazer um vídeo sobre isso não fiz ainda então eu vou fazer então acompanha aí esse Morena Raiz todo dia que teremos esse vídeo e a Mariana Gonçalves perguntou com uma rotina tão atarefada você sente que às vezes deixa de passar o tempo suficiente com seus familiares, amigos e namorado? já tive épocas da vida que passei por isso e queria saber como você lida com essa questão sim, Mari com certeza eu sinto que eu deixo de passar tempo com eles às vezes vai ter alguma coisa de família e eu tenho que gravar vídeo eu tenho que sair pra trabalhar eu tenho que fazer alguma coisa e eu penso nossa, eu vou ter que ir no negócio de família e agora eu tô parando pra pensar mas gente, eu não posso ficar trabalhando o tempo inteiro eu preciso ter vida social eu preciso estar com eles porque o tempo passa e você perde, né? as pessoas vão embora e depois você viu que perdeu tempo trabalhando muitas vezes do que passando tempo com a sua família e amigos também que me cobram muito o meu namorado eu vejo ele uma vez na semana e é o único dia que eu tiro folga eu acho que se eu não namorasse eu não ia tirar dia de folga, gente porque eu trabalho o tempo inteiro só que eu passei a me dar conta disso há pouco tempo e estamos conversando sobre isso na terapia e eu tô agora tentando mudar isso agora que eu me dei conta que eu faço isso as minhas amigas me cobram muito eu tenho amigas que, tipo, são super preocupadas que me cobram nem de eu sair com elas é de eu parar de trabalhar e descansar um pouco mas com certeza eu sinto falta de estar mais com elas e com a minha família também com o meu namorado também se eu pudesse estar mais dias com ele, né? a gente mora um pouco longe então eu sinto muito falta disso e eu acho que a gente tem que se policiar eu estou lidando ainda com essa questão e a M. Caroline perguntou três coisas qualquer coisa que você considera essencial na sua vida essa eu achei fácil a primeira é saúde a saúde é a coisa mais importante a gente só se dá conta disso quando a gente está sem saúde e foi uma prova que eu tive esse ano mais forte, né? porque minha saúde nunca foi boa mas esse ano ficou pior segunda é pessoas que eu amo familiares, amigos, namorado e a terceira é Deus também sem Deus não tem como viver é essencial próxima pergunta da anamaria26.rdg conta pra gente da sua luta contra a balança tem mais gente com esse problema em sua família? gente, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai tenho muitas pessoas na minha família talvez a grande maioria delas que tem esse biotipo magrinho tá? não são todas as pessoas mas tem muita gente eu tenho tias, primas tanto de primeiro quanto de segundo grau muita gente me fala ah, eu quero ver quando você estiver mais velha quando você tiver filhos se você vai continuar falando que você está magra você faz dieta de engorda e aí quando você tiver filho você vai estar enorme não sei o que gente, eu tenho tias de 50 anos de 40 anos que tem filhos e tem o mesmo corpo que eu tá? então enfim tem pessoas na minha família a minha nutre fala que é genético mesmo esse meu biotipo próxima pergunta da Araújo Pacheco se você fosse morar fora do Brasil qual seria esse lugar? país ou cidade? e por quê? eu não tenho a menor vontade de morar fora do Brasil mas se eu tivesse que escolher eu moraria em Portugal porque é meu país do coração é a minha família por parte de mãe é toda de Portugal é... eu já fui pra lá quando eu tinha dois anos mas né não lembro de nada então eu tenho familiares lá então seria o país que eu escolheria a De Carvalho perguntou como você lida com as suas duas profissões além de youtuber? duas profissões e uma loja online né? então gente é a vida louca é uma vida louca é... eu ando refletindo muito sobre isso nos últimos tempos como eu falei nas perguntas anteriores sobre o tempo com a minha família e tal estamos falando muito sobre isso na terapia e eu estou fazendo várias mudanças na minha vida por conta disso tipo porque eu trabalho demais e não faço mais nada nem fico com pessoas que eu gosto e nem descanso então é difícil é muito difícil mas estamos aí precisamos de dinheiro e a De Carvalho também me perguntou quais cursos eu já fiz eu fiz a faculdade de moda na faculdade de Santa Marcelina fiz um curso na época no SENAC de moda infantil que era a área que eu queria seguir naquela época fiz o curso técnico de processos fotográficos na ETEC e agora fiz o curso de maquiador profissional no SENAC e a mãe Eve perguntou se eu já me arrependi de algum curso ou outra coisa importante que eu tenha feito não me arrependi eu não segui a área de moda mas não me arrependi de ter feito porque muitas coisas que eu aprendi na faculdade eu uso até hoje então pra mim foi muito rico todo aprendizado então eu não me arrependo não e ela também me perguntou se eu sempre segui o espiritismo ou não se não quando e por que iniciou não quando eu era criança e tal minha mãe me levava na igreja católica eu sou batizada fiz primeira comunhão catequese mas eu nunca gostei de ir à missa eu sempre discordei de muitas coisas que eu ouvia desde criança isso é... tipo eu não engolia certas informações que me passavam eu não respondia as minhas perguntas e depois de maior assim né quando eu tava um pouco maior eu deixei de ir na missa e tal porque eu não gostava assim eu não concordava com certas coisas e aí quando eu tinha uns eu não lembro exatamente mas eu acho que eu tinha 16 anos eu perdi um amigo um dos meus melhores amigos ele tinha 18 é... de meia engite de uma hora pra outra e... uma amiga nossa em comum me deu um livro sobre o espiritismo era um livrinho básico tipo explicando como é a doutrina e tal e ela é espírita e tal e ela me deu esse livro e me ajudou muito naquele momento a compreender tudo que tava acontecendo porque eu fiquei claro muito mal e... nossa assim me abriu uma porta enorme de conhecimento e de responder todas as perguntas que eu sempre tive sabe e de me confortar muito naquele momento e foi aí que eu comecei a conhecer o espiritismo eu sempre tive curiosidade mas eu não tinha ninguém próximo a mim que eu pudesse perguntar ou que pudesse me levar a... a conhecer algum centro e tal e aí nessa mesma época eu namorava uma pessoa que era espírita e... eu pedi pra ele me levar pra conhecer o centro então foi aí que começou tudo e é esse mesmo centro que eu... frequento até hoje que eu estudo lá hoje que eu trabalho lá hoje então foi assim que eu comecei a conhecer a doutrina e... me tornei adepta ao espiritismo próxima pergunta é da Nile Dantas Bru, quais séries você indica no Netflix? gente, eu amo séries sou louca por séries a primeira que eu indico pra vocês foi uma das primeiras que eu assisti que foi Prison Break eu amo Dexter também eu não gostava de séries que tinha tiro que tinha sangue que tinha morte sabe depois de Dexter pronto agora eu só quero séries assim é... que mais que eu tenho pra indicar? a outra que é nesse estilo que eu amo que é Blacklist que eu tô enrolando pra terminar que quando acaba uma série eu fico tipo muito mal fico com saudade, sabe? então eu tô enrolando pra terminar e tem uma que eu gosto muito também que é aquela que eu não vou saber falar o nome inglês dela mas é... em português é Como Defender Um Assassino daquela advogada amo, amo, amo essa série também e ela também perguntou Bru, você já quis diversificar o canal e falar sobre outros assuntos? manda beijo e vem pra Fortaleza um beijo, minha linda vou super sou louca pra ir pra Fortaleza é... assim, eu tenho vontade de trazer outros assuntos eu tento trazer aos poucos porque eu tenho medo de vocês não aceitarem de vocês não se interessarem mas eu tenho muita vontade de trazer outros assuntos mas nunca de perder o tema central o foco central do canal que é cabelo cacheado, sabe? foi por isso que eu criei e eu nunca mudaria o tema central do canal então é isso, gente eu não respondi todas as perguntas porque se esse vídeo já tá enorme sem eu responder todas imagina se eu respondesse, né? ficava aqui 3 horas mas eu vou responder por comentário mesmo quem não foi respondido no vídeo tá bom? muito obrigada por terem deixado suas perguntas e até amanhã então mais um vídeo desse nosso especial de fim de ano espero por vocês às 11 horas beijo tchau 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 tchau